Vamos falar agora com Débora Carvalho, que é coordenadora do administrativo. Como é que está funcionando as matrículas para o ano letivo 2023? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Nosso processo de matrícula já está funcionando desde agosto. Primeiro a gente abriu o processo de bolsas solidárias, que a gente abre para os alunos da casa e os alunos de fora também. E logo em seguida a gente abre as matrículas gerais, que já estão abertas. Essas matrículas gerais que a gente abriu, primeiro a gente dá prioridade para os nossos alunos da casa. Em seguida a gente libera para os alunos de fora. Esse processo é feito, podem solicitar um orçamento pelo WhatsApp, pelos canais de atendimento WhatsApp. Nós temos o site também, por telefone. Em seguida a gente marca um atendimento pessoalmente com a família para conhecer a proposta pedagógica, conversar com o financeiro sobre a proposta financeira também para 2023. Enfim, mas a gente sempre pede que o pai compareça à escola. Esse contato pessoalmente a gente prefere. Tem algum diferencial desse centro educacional para outros centros aqui da cidade de Feira de Santana? Sim, a gente oferece esportes, sem contar no acompanhamento também, acompanhamentos psicológicos, com a coordenação pedagógica também. Isso sem nenhum custo adicional. Os esportes que a gente oferece é futebol, karatê, nós temos balé, temos xadrez, temos aula de música também. E isso sem nenhum custo adicional para a família.